Olá meus irmãos, Deus te abençoe, mas este dia seja abençoado por Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a fabulosa história do rei Ezequias. Você vai entender o que esse rei fez. Ele tinha tudo, 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 tudo para fazer errado. E seu pai, Acas, ele era um homem, foi um dos piores reis que Israel já teve. Vai prestando atenção, um dos piores reis que Israel já teve foi o rei Acas. Fez tudo que era errado aos olhos do Senhor. Trouxe a idolatria para Israel, tudo que era abominável, ele trouxe para dentro de Israel e fez que o povo pecasse. Bom, eu não vou falar da história do pai de Ezequias. Mas, quando ele morreu, ele não foi nem sepultado onde sepultava os reis, tão abominável que foi ele. Bom, esse jovem, ele vai crescendo com toda essa má influência. Ele vai crescendo, observando as atitudes de seu pai. Mas, ele vai observando com as escrituras. Ele sabia que seu pai estava errado. Ele não podia falar nada. Seu pai era o rei, ele apenas um jovem. Mas, ele sabia que seu pai estava errado. Israel entrou em uma decadência. Israel estava sob uma maldição por causa do rei Acas. Estava sob um reinado falido financeiramente. Um país pobre e as pessoas pobres. As pessoas pobres não têm o que comer. Nós pegamos aí países de rei, de presidente, que não faz o que é certo com vários países ao redor. As pessoas ficam pobres, o país fica pobre. Elas passam fome. Tem necessidade. Bom, Israel estava em caos. Bom, mas chegou o dia desse rei tomar posse, porque Acas morre. Você vai encontrar a história do rei Ezequias, no livro de Crônicas e no livro de 2º Reis. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. 25 anos. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele fez o que era certo. Olha aqui. Segundo o que fez também Davi. Ele tomou uma outra atitude. Muitas pessoas põem desculpa. Falam assim, não, eu tive um péssimo pai. Por isso que eu sou assim. Eu tive um péssimo ensinamento. Eu tive um mau pastor que me ensinou errado. Eu tive uma doutrina que me prejudicou. Tudo bem. Mas olha que a história de Ezequias, mesmo vindo de um lar, que a influência era totalmente negativa, contrária à palavra de Deus. Ele tinha perna e braço por si próprio. Ele não era uma Maria, vai com as outras. Então, ele começa a consertar. Ele começa a fazer vários consertos. Nós podemos ficar horas falando disso. Mas nós vamos falar somente algumas coisas que ele fez. Amanhã eu vou fazer o segundo vídeo e falar sobre o resultado do conserto. Como que vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Como que vale a pena adorar o Senhor. Obedecer os teus mandamentos. Obedecer as Escrituras Sagradas. Porque, irmão, quando você precisar de Deus, você tem, tem recurso. Deus irá te ouvir. Deus irá se pôr por você na hora da sua dificuldade. Veja bem. Bom, primeiro ele tirou os altares, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, fez em pedaço a serpente metal que Moisés fizer, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam o incenso. Ele chamava o Deus Tão. Até a serpente virou um Deus para Israel. Motivo de idolatria. Bom, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram a Davi. Errei, Ezequias. Coisa maravilhosa. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A casa do Senhor estava corrompida, cheia de balaís, cheia de iniquidade. Não, ele abre a porta, ele restaura, ele reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, e a juntou à praça oriental. Ele disse, ouve-me, ó levitas. Santificai agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vosso Pai. Tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. Ele faz a limpeza no santuário do Senhor. Tudo que era imundo, tudo que era idolatria, tudo que era que desagradava o Senhor, Ele fez uma faxina. Olha que lição de vida, hein? Que lição de vida, hein? Conserto. Ele começou a chamar o povo desde os sacerdotes, desde os pastores, né? Desde a liderança maior. Chamou para ter um conserto com Deus. Porque ele queria Deus com ele. Deus abençoando o povo. Eu acho que isso é uma lição de vida para nós. Deve ser uma lição de vida para você. Às vezes nós queremos Deus em nossa vida, mas nós não queremos fazer um conserto. Fazer um conserto antes. Nós queremos sempre que Deus nos ajude, mas nós sem nós consertar nada. Não é assim. Não é assim. Vamos seguir aqui. Eu vou ler vários versículos. Tá bom? Aí ele diz assim, ó. Porque eis que os nossos pais caíram à espada e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Por causa da desobediência, por causa da idolatria. Agora me tem vindo ao coração que façamos um conserto com o Senhor Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele sabia que Israel estava sendo amaldiçoado. Ele sabia que a mão do Senhor estava pesando sobre Israel, porque Israel estava com pecado. Israel estava em pecado. Então ele que façamos um conserto para que a ira de Deus não venha sobre nós. Porque agora eu estou reino. Meu pai morreu. Eu quero fazer o que é certo. Eu não quero ficar pagando o pecado do meu pai. Vamos nos consertar. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Tempos de conserto. Nós vivemos no Brasil momentos de conserto. consertar tudo, consertar o altar, consertar os pregadores, consertar as pregações, consertar os louvores, consertar a igreja. Meu Deus, quanto tempo ficamos cativos, braços cruzados, amarrados, sem poder dar glória a Deus, sem poder ter liberdade no Espírito. Quantos anos ficava o pregador tendo que pregar de uma forma que foi ensinado? Parece que saíram de uma escola de baal, de uma escola de profetas. Tem que pregar igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não tem liberdade para pregar da maneira que Deus direcionar. O Lidicante tem que pregar que nem um robozinho. Bom, é tempo de conserto. em todas as áreas, em todas as partes, em tudo. Ah, esse aqui, nós temos que aprender muito com você. E o Cercedote, o 16. Bom, vou ler o 11 primeiro. Olha o que ele fala. E os Cercedotes entraram dentro da casa do Senhor para proficar e tiraram para fora, ao pátio, da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam dentro do templo. E os levitas a tomaram para levar para fora, o ribeiro de Cedrón. E começaram a santificar, santificar, limpar, limpar, consertar. Eles não foram negligentes. O rei repetiu carinhosamente. Gente, não vamos ser negligentes. Nós vivemos nesse tempo. Não vamos ser negligentes. Nós já sabemos o que é certo. Sabemos. A palavra do Senhor tem nos ensinado em tudo. Vamos ser negligentes? Não. Vamos melhorar a nossa oração. Vamos melhorar o nosso contato com Deus. Vamos procurar ter uma intimidade com Deus. Uma intimidade mais com Deus. Nós viemos de um tempo de muitas festas. Muito churrasco, muito carne assada, muito passeio de fim de semana, muita pescaria. Uma naturalidade demais. Nada contra isso. Mas, excessivamente, vivíamos como pessoas comuns. E o espiritual, somente aquela porçãozinha que nós é acostumados dar, aquela ofertinha minguada. Gente, vamos nos libertar. Não vamos ser mais negligentes mediante a servir ao Senhor, a adorar ao Senhor, a crer, a amar, a perdoar, a servir. E, louvado seja o nome do Senhor. Então, Ezequias levantou-se de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Vamos ler aqui. Mais um pouquinho. Ele reúne o povo, chama o povo para conserto com Deus. Respondeu Ezequias e disse, agora, vós, consagraste a vós mesmo ao Senhor? Chegai-vos e trazeis sacrifício e oferta de louvores a casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifício e oferta de louvor. E todo o que tinha essa vontade de coração, trouxe holocausto, trouxe sacrifício. Ei, profeta, ei, rei maravilhoso é esse, né? Ei, rei que trouxe o povo à presença de Deus. Coisa boa, quando o pastor, ele se preocupa com o povo, com a igreja, ele não está preocupado em encher seus bolsos só de dízimo, não. Ele não está preocupado em só cumprir tabela, né? Ele ir lá, entregar a mensagem e, ó, vai embora. Entendeu? Nem olhe, por exemplo, nem cumprimenta. Não, ele está preocupado com o povo. Qual é a preocupação de um verdadeiro ministro de Deus? É que o povo entra a véu adentro. É que o povo esteja a véu adentro. Contato com Deus, com as suas vidas consertadas, com a intimidade com Deus, para ser abençoado. Essa era a vontade de rei Ezequias. Que o povo se entrasse na presença de Deus. Olha o que ele faz. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes, e por todo Israel e de Judá, segundo o mandamento do rei, dizendo, Filhos de Israel, Convertei ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para aquele que de vós escaparam. Ficaram na mão dos reis da Síria. E não sejais com vossos pais, com vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais. Pelo que eu pôs em assolação, como vê-lhes. Não endereçais agora o vosso serviço, como vossos pais. Dá-lhe a mão ao Senhor, vinde o seu santuário, que ele se santificou para sempre. Servia ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Oh, que pregador maravilhoso! Que pregador que se preocupa com o estado espiritual da igreja, que traz uma mensagem não polida, não formal, mas uma mensagem que leva o povo ao arrependimento, que leva o povo à alegria no Senhor, consertar a sua vida, para que tenha êxito, vitória, para que tenha um reavivamento perente Deus. É disso que o povo precisa. De um homem que possa levar o povo ao contato com Deus. um reavivamento. Israel começou a se mover, começou a se consertar, começou a limpar. As pessoas começaram a jogar para fora, todo tipo de sujeira. Começaram a se consagrar. E começaram a ir ao tempo a levar suas ofertas, seus dízimos. Começaram ao tempo a levar seus holocaustos, levar sua adoração ao Senhor. E isso começou a subir perante Deus. Quando você começa a consertar com Deus, quando você começa a movimentar a sua vida, fazer algo para o Senhor, trazer seus dízimos, suas ofertas, seu sacrifício, ir para o evangelismo na praça, ir para o louvor, cantar, tocar, ser participante desse ministério qual você está. E isso começa, então, a subir perante Deus. Ó, o João está se preocupando, o João está buscando, a Maria está buscando a mim, a fulana, a beutrana, e vai se mexendo, vai se mexendo, isso vai agradando a Deus, vai chegando com cheiro suave perante Deus. Ah, se meu povo se arrepender, ah, se meu povo que, chamado pelo meu nome, se arrepender, buscar de todo o seu coração, é isso que precisa. Certamente o Senhor, nosso Deus, ouvirá cada oração. Para encerrar, amanhã eu vou continuar sobre essa grandiosa história do rei Ezequias. Jovem, viu? Jovem, a ver que precisa arrancar velhos da liderança, que já viram velhos rabugentos, que não tem nem como Deus atuar mais, Deus colocou um pastor jovem, uma liderança jovem, que leva o povo ao que é correto, como Ezequias fez. E ouviu o Senhor Ezequias, rei, a oração subiu. E ouviu o Senhor Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel, que achavam em Jerusalém, celebraram o festa dos paisasmo, sete dias com grande alegria. E os levitos, sarcedotes, louvaram o Senhor de dia e de noite. De dia em dia, com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor. De dia em dia. Ô glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar aqui o 27. Então os sarcedotes e os levitos levantaram e abençoaram o povo. E sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação do céu. Amém. Está vendo como que é? Fizeram um conserto com Deus. Deus ouviu, Deus respondeu. Deus te abençoe. Faça um conserto com Deus. Conserta, movimenta a sua vida. Tire para fora tudo o que é errado. Aprenda com o rei Ezequias, conserta. Você sabe o que é estar errado. Então começa a consertar, rapaz. Começa a consertar, minha irmã. Para Deus te abençoar. Amanhã nós vamos falar sobre a grande vitória do rei Ezequias. Sobre o poderoso exército e o rei Sanaqueribe. Deus abençoou. Eles consertaram com Deus. E agora eu vou entrar na luta com eles. Deus te abençoe. Até a próxima. Que o Senhor Jesus abençoe mais este dia em sua vida. O Senhor Jesus abençoe mais este dia em sua vida.